Música Vê se o governo se fura também mostre a capital dele, onde responde a preocupação com a comunidade nien. Durante a comunidade e a capital dele, bala o sida o casei, subimos, não é obrigado a quem só sabe onde usa a necessidade de lor lor, relaciona com o problema que refere, secretário de Estado de Electricidade e Água no Sanamento até tem, se ele é o plano de fura também mostre a capital dele, não é bem distribuído para a comunidade nien, mas todas as horas não se deu o casei, subimos. A política é a perforação do SNB durante a usada, para a comunidade, para a comunidade, para a comunidade, e para a comunidade, para a comunidade, que tem o levantamento dado, depois que a cidade apresenta, foi em Itajaré. Itajaré, então está o orçamento, então está implementado. O problema falta vemos lá o que acontece desde a capital dele, mas bem o município se recebe como a comunidade bala o sida o casei, subimos, estou agora. Luciana Meral, Derek Jimenez, SGMN.